Oi, tudo bem com você? Bom, então vamos falar um pouco sobre os epítetos que qualificam Hecate como a senhora, como a líder dos cães. Já peço desculpas antecipadamente pela minha pronúncia, porque talvez eu não saiba pronunciar eles da forma mais adequada, mas eu também vou deixar eles inscritos aqui para ficar um pouco mais fácil a compreensão. O primeiro deles seria o epíteto Kinegetes, que significa líder dos cães, e também temos o Skilakitin, que significa senhora dos cães. Esses são os dois principais, porém ela possui diversos outros epítetos que a relacionam com os cães, incluindo o cabeça de cão, aquela que uiva como um cão, cão negro, amante dos cães, além de vários outros que a relacionam também com lobos e diversos outros animais. Para conceituar um pouco essa relação de Hecate com os cães, é muito importante que a gente observe que desde os primórdios, os cães já estão presentes na história da humanidade, sendo um dos principais marcos ali o momento onde eles deixam de ser animais selvagens e começam a se tornar companheiros dos humanos, onde eles desempenham um papel extremamente importante que tem a ver ali com a proteção, a defesa, a guarda, a subsistência mesmo, e começa a ser amplamente relacionado ao sagrado, aos serviços dos deuses e aos aspectos divinos de proteção. Através dos registros históricos, a gente consegue observar uma profunda relação estabelecida entre Hecate e os cães, seja ele como um símbolo associado diretamente a ela, seja como um elemento que compõe os sacrifícios dedicados a ela, seja também como companheiros de jornada, já que Hecate está intrinsecamente relacionada aos caminhos, às viagens, e até mesmo na composição antropozomórfica da imagem dessa deusa, já que como a gente consegue observar nos epítetos anteriores, ela tem ali descrições que indicam ela como cabeça de cão, entre outros animais. A gente tem vários textos clássicos que indicam essa relação, como Apolônio na Argonáutica, e também nas descrições da Grécia de Pausanias, onde eles reforçam a conexão de Hecate com os cães. Um dos principais mitos que relaciona Hecate com os cães é o mito da rainha de Troia, Écoba. O mito conta que, após ela matar um rei Trácio, ela foi apedrejada pelos cidadãos. Porém, também existem algumas outras versões que indicam que ela mesma tenha posto fim em sua vida, se jogando no mar. Em qualquer uma das situações, Hecate aparece e, depois disso, a transforma em um grande cão negro. Além disso, os cérebros, o cão negro do submundo, também possuem um vínculo muito especial com Hecate, como fica evidenciado em diversas pinturas. Podem ser encontradas em vasos e diversas outras obras de arte que foram feitas no período helenístico. Como a gente pode observar, os cães são animais extremamente importantes para os humanos desde os primórdios. Na maioria das vezes, eles representam a proteção e o companheirismo, que vai bastante de encontro com o papel de Hecate na sociedade. Hecate é considerada aquela que caminha nas encruzilhadas. É ela quem protege os portais, as casas e também os espaços limiares. Em relação aos sacrifícios de cães, é muito importante a gente observar que esse não era um rito muito comum. E, na maioria das vezes, esse tipo de sacrifício estava envolvido ali aos aspectos quitônicos de Hecate, que ocorriam normalmente nos períodos da noite, em lugares mais afastados, como cavernas, por exemplo. Basicamente, a gente consegue observar que os cães estão profundamente associados aos ritos de purificação e também aos novos começos. Hecate, enquanto o esquilácte, ou líder dos cães, é aquela que nos acompanha em nossa jornada, através de todos aqueles processos necessários que permeiam a morte e os limiares. E esse título está intrinsecamente ligado à cura e à purificação, bem como proteção e autoconhecimento. E também pode simbolizar a nossa constante busca pelo autocontrole e também a domesticação da nossa fera interior. Bom, então é isso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição algumas das fontes que eu utilizei para fazer toda essa coletânea de informações que me ajudaram a lucidar melhor um pouco essas ideias. Bom, então é isso, espero ter ajudado. E tchau, tchau!